E a gente segue com o nosso balanço pra falar do Concórdia agora que tá se preparando pra disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente tá conectado com o técnico do time Emerson, Cris. Emerson, obrigado por nos atender pra falar dessa preparação do Concórdia. Uma boa tarde pra você. Como estão os trabalhos aí nesse momento aí sem jogos, né? O Concórdia também esteve eliminado do catarinense, reformulou o elenco, reformulou a comissão técnica, você chegou, como é que tá o trabalho por aí? Boa tarde. Boa tarde, né? Prazer estar aqui com vocês de novo, né? O Badá, Florão, enfim, retornando a casa, né? Concórdia aqui é uma cidade, um clube que eu tenho um carinho muito grande também e feliz demais pelo convite, agora um desafio muito grande, muito difícil, né? Série D. O clube passa por uma reestruturação, né? Então a gente sabe que é um trabalho bem pé no chão, bem consciente daquilo que a gente tem pela frente, né? O desafio muito grande, mas é, estamos abraçando com tudo, né? Pra que a gente faça um bom trabalho aqui e a gente coloque mais um clube aí no cenário nacional, né? É isso. Ô, Emerson, como é que vai ser essa mudança do elenco, né? Porque a gente sabe que alguns jogadores não permanecem, já tá uma busca aí por outros atletas, o que você pode falar sobre essa reformulação do elenco que tá sendo promovido aí pelo clube? É, como eu disse, né? O clube passa por uma reestruturação, né? Mas no trabalho de campo ficou uma base boa, né? De alguns jogadores que já são remanescentes do estadual do ano passado, né? Então tiveram uma copinha também, o estadual desse ano, que não foi aquilo que eles esperavam também, mas teve mais um ano, né? Na Série A. E assim, a gente tá atrás de reforços, né? A gente tem um orçamento, vai trabalhar em cima daquilo que o clube tem condições pra pagar, pra honrar, e é um clube que sempre fez isso, né? A estrutura hoje, ela é muito boa, né? A estrutura física, comparada com aquela primeira passagem que eu tive aqui, ela evoluiu demais, então o Concórdia vem nesse crescimento, né? Vem nessa... Com ambições maiores também, dentro daquilo que pode fazer passo a passo. tem as dificuldades, a gente sabe ainda que tá nesse processo, né? De reestruturação, de reformulação de elenco, mas hoje ela é bem vista, né? Pelos atletas e por tudo, né? A imprensa também ajudando muito a gente, então espero que agora, né? Com o torcedor no Campeonato Nacional aí, a gente consiga fazer... Passar uma boa imagem, fazer uma boa campanha, e passo a passo, né? Sonhando aí com algo maior, né? Emerson, a gente tem uma arte aqui com o grupo do Concórdia na Série D, tá aparecendo na tela, Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo, Ercílio Luz, Barra, Cascavel, Cianorte e Avenida. Estreia contra o Brasil de Pelotas, né, Badá? É... Grupo difícil. É o primeiro jogo contra o Brasil de Pelotas, em princípio 28 de abril, mas um prazer estar falando com o Emerson, parabéns aí por estar retornando ao Concórdia, sinal de que a primeira passagem foi boa, tem a confiança da diretoria. É um grupo difícil, né, Emerson? Só me tira uma dúvida, qual que é a fórmula de disputa? São jogos de ida e volta, e se classificam quatro, e você entende aí, o ano passado deu na trave, por pouco que o Concórdia não classificou, esse ano aqui talvez, o Concórdia é melhor preparado, pode até beliscar uma vaga entre os quatro, nesse grupo aqui, que a gente sabe que não é fácil, né? Isso, a gente já fez um estudo aqui bem forte, né, daquilo que a gente vai enfrentar, então são sete jogos em casa, sete jogos fora, né, ano passado fez 19 pontos, a equipe com 20 pontos, nos últimos cinco anos ela já classificou, então a gente tem que ter um aproveitamento, em cima de tudo que a gente viu dos campeonatos anteriores, das equipes, um aproveitamento um pouco melhor em casa, né, então a gente sabe que esses jogos fora são sempre complicados, e esse ano, né, tem bastante equipe investindo forte, né, o Cianorte vem com investimento alto, o Cascavel com investimento alto, o Barra, né, um semifinalista de campeonato estadual que vem com uma estrutura e uma organização de trabalho e uma continuidade de trabalho muito grande, né, o Ercílio Luz sempre investe, Brasil de Pelotas é um clube tradicional, enfim, é um campeonato muito difícil, né, muito complicado, e a gente, né, no terceiro mata-mata ainda, que é o jogo do acesso, né, então, geralmente os grupos aqui do Sul, essas primeiras fases, são muito complicadas, né, do outro lado você tem lá o Maringá com investimento alto, Águas Santas, enfim, eu sei, né, pela Chapecoense aí, a gente teve o acesso em 2009, a gente sabe da dificuldade, são 64 equipes, né, e almejando esse sonho, né, de subir de divisão, então a gente está trabalhando forte, tem a experiência já de ter disputado essa competição, mas vamos lá, hoje, como eu disse, pé no chão, trabalhando dia a dia, e eu acredito que as coisas têm tudo para dar certo. Emerson, obrigado por nos atender, sucesso para o Concorde aí nessa caminhada da Série D, e contem, obviamente, com o Balanço Geral aqui também, para todo o apoio aí, para levar um grande público para o Domingos Machado de Lima, e quem sabe o Concorde não consegue o acesso aí, né? Ah, eu que agradeço, né, o convite, né, a participação aí, Badá, um respeito máximo por vocês, Florão, igualmente, ao Balanço Geral, que sempre está acompanhando a gente aí, dando esse espaço, dando essa força para nós, nós vamos precisar muito, né, do nosso torcedor, do apoio, de toda a comunidade, né, e o Chapecó, a Concorde, são cidades com irmãs aí, que sempre se ajudaram, né, então a gente está nesse sonho aí, mais uma vez, de elevar o nome do Concorde aí, uma competição nacional, um acesso, eu acho que toda a região, todos têm como ganhar com isso, né? É isso, exatamente isso. Obrigado, Emerson, sucesso para vocês aí.